Nós estamos na semana em que se marca a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Mas um dos principais desafios a ser enfrentado em todo o Brasil é a violência contra a mulher. Dados alarmantes que mostram os casos de agressões que as mulheres têm sofrido, não só no Brasil, aqui na nossa região de Franca, mas em todo o mundo também. De acordo com um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 18 milhões de mulheres que sofreram violência no ano passado, o que equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas, lotado todo dia. Não é um dia só não, todos os dias. Em média, as mulheres que foram vítimas de violência relataram ter sofrido quatro agressões ao longo do ano. Mas, entre as divorciadas, a média foi de nove vezes. Esses números estão cada vez mais frequentes e mostram um retrato triste da nossa população e que faz agora também esse momento de reflexão muito importante também no momento em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Vamos agora à reportagem, porque uma mulher é agredida a cada quatro anos. A cada quatro horas, uma mulher é vítima de violência. A pesquisa feita pela Rede de Observatórios da Segurança aponta que no último ano foram 2.423 casos de violência contra a mulher e, entre o total, 495 são feminicídios. Isto é, uma mulher é morta diariamente por ser mulher. O Boletim monitorou casos em sete estados e São Paulo teve o maior número de registros. Aqui no estado foram 898 casos de violência contra a mulher. É como se uma mulher sofresse violência a cada dez horas e 109 terminaram em morte. Na sequência vem o Rio de Janeiro, que teve uma alta de 45% nos registros e quase dobrou o número de estupros. Depois vem a Bahia, com 59% de aumento nos casos e é o estado do Nordeste, com o maior número de feminicídios. Na sequência vem Pernambuco, Maranhão, Piauí e Ceará. Chama atenção aí a autoria da violência contra a mulher e, nos sete estados, companheiros e ex-companheiros das vítimas são responsáveis por 75% dos feminicídios e, entre os motivos, estão brigas e términos de relacionamento. Pois é, algo que realmente as autoridades têm que discutir, colocar em pauta e buscar soluções, principalmente também situações para punição para os agressores. Aqui na nossa região é algo realmente recorrente.